Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Ana Paula Martins, muito obrigado por vir a esta Comissão e desde já muito obrigado também pela franqueza e por nos ter vindo responder com a verdade e com a verdade até já atualizada pela auditoria que nos trouxe. É que agora hoje mesmo às 9 da manhã nós tivemos aqui nesta audição, nesta Comissão aliás, uma audição com a Dra. Eva Falcão que era à data chefe de gabinete da Dra. Marta Temido que não respondeu a nada do que lhe foi perguntado pelo Grupo Parlamentar do Chega relativamente a este caso e portanto não respondeu se o documento lhe passou pelas mãos, se foi ela que o despachou por ordem da Sra. Ministra para o então Secretário de Estado Lacerda Salles e se fez o follow-up das reuniões sabendo se existia então uma reunião do Dr. Lacerda Salles com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Mas pelo que a Sra. Dra. nos acabou de dizer aqui agora, fruto da auditoria interna que mandou fazer no seu hospital, apesar da Sra. Dra. se ter já demitido há dois dias, trouxe-nos aqui esta notícia de que houve de facto um bypass ao Conselho de Administração ao Conselho de Administração do seu hospital em que alguém da Secretaria de Estado ligou diretamente para o Departamento de Pediatria solicitando esta reunião. O que eu lhe gostava de perguntar em primeira mão era quem é que fez esse telefonema, se a auditoria conseguiu chegar a saber quem é que fez esse telefonema. Porque é muito importante, já que o Dr. Lacerda Salles está desmemoriado, aliás em Portugal parece que existe uma verdadeira pandemia amnésica hoje em dia, se o Dr. Lacerda Salles, que passei aqui nos corredores e até estará provavelmente numa comissão aqui na sala do lado a fazer algum tipo de perguntas displicentes do sistema e que não quer vir a esta comissão a prestar os seus devidos desesclarecimentos, se foi ele que fez esse telefonema diretamente para o Departamento de Pediatria ou se foi alguém a ser humano. Mas o que nos é dado a ver e pela conclusão desta auditoria de facto existiu um favorecimento destas gêmeas brasileiras. E portanto estamos naquilo que é o pico da degradação das instituições nacionais e não foi o Chega que causou esta degradação das instituições nacionais, como tanto é acusado tanto pelo Partido Socialista como às vezes por outros partidos que invocam linhas vermelhas para falar com o Chega. Não foi o Chega que fez demitir o Sr. Primeiro-Ministro enrolado numa enorme suspeição de corrupção e de negócios milionários do hidrogênio e do lítio. Também não foi o Chega que está envolvido em cunhas para os amigos, como é o caso pelos vistos do filho do Sr. Presidente da República. E também não é o Chega que tem chefes de gabinete que parecem ter mais poderes que os próprios ministros e que parece que têm vida própria não atuando em ordem dos próprios ministros. Portanto gostava que respondesse a esta questão. Depois também, Sra. Doutora, saber se de facto é normal que o Infarmed se acha, pelo conhecimento que tem dos processos tramitados no seu grande centro hospitalar, se é normal o medicamento ser aprovado em dois dias no Infarmed, sendo que foi aprovado ao sábado, quando as gêmeas ainda não tinham número de utente do SNS. Ou seja, foi aceito a um sábado, nomeadamente no dia 29 de fevereiro, enquanto que o tempo normal de aprovação destes medicamentos varia duas a três semanas. Fiquei bastante estarecido com a sua declaração de dizer que não existiam mecanismos de controlo para o acesso equitativo tanto à medicação deste tipo como às ajudas técnicas, e quero sublinhar que estas ajudas técnicas versam, por exemplo, as cadeiras elétricas que orçaram em 58 mil euros, sendo que nenhuma criança portuguesa, nascida em Portugal e portuguesa de origem, teve até hoje acesso a este tipo de ajudas técnicas deste valor. Portanto é absolutamente estarecedor que num grande hospital não existam mecanismos de controlo e de garantia que o acesso ao SNS é equitativo e igual para todos. Finalmente, Sra. Presidente, gostava de lhe perguntar qual é a justificação que encontra para que o diretor clínico de um grande hospital universitário possa autorizar uma consulta feita a pedido de um gabinete governativo. Qual é a justificação que encontra? Como é que um diretor clínico, ultrapassando tudo aquilo que é as suas obrigações deontológicas e éticas, cede a um pedido destes, fazendo um bypass ao próprio, isso está plasmado na auditoria que a Sra. Presidente acabou de nos comunicar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que de facto é de lamentar e é de sublinhar também que o próprio bastonário da Ordem dos Médicos veio ontem a solicitar que o seu Conselho de Ontológico analise o caso, porque aqui podem estar também medidas que vão contra a deontologia médica e que podem instituir-se em processos disciplinares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Doutora Ana Paula Martins, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por ter confirmado que, de facto, neste caso, como todos suspeitávamos, altas figuras do Governo ou alguém dos seus gabinetes interferiram no acesso ao SNS, como está plasmado na auditoria interna que nos acabou de ler, que interferiram no acesso a medicamentos inovadores e a ajudas técnicas no valor de milhões de euros. E se, de facto, muitas crianças portuguesas podem aceder, e bem, a ajudas técnicas, eu penso que não há mesmo nenhuma criança portuguesa com atrofia muscular espinhal a quem tenha sido comprado cadeiras elétricas no valor de 58 mil euros. Gostava que me desse um caso, se de facto existisse. Porque eu lembro-me bem que o caso da Matilde, da bebê portuguesa de 2019, que tiveram que angariar publicamente mais de 2 milhões e 500 mil euros para poderem aceder a este exato medicamento, e que só depois de uma forte campanha solidária, depois da atenção mediática, é que conseguiram a autorização do Infarmed para poder aceder a este mesmo medicamento em 2019. A Sra. Doutora também confirmou que, de facto, existiu um telefonema da Secretaria de Estado diretamente para o Departamento de Pediatria, e que esse telefonema não sabe por quem terá sido feito, provavelmente terá sido feito por um assessor das cunhas, talvez o Dr. Lacerda Machado tenha também um assessor de cunhas, como tinha o Ministro Correia de Campos, que aliás há poucos dias afirmou na televisão pública que tinha um assessor para as cunhas, e portanto admito que o Sr. Secretário de Estado, Lacerda Salles, tenha também um assessor para as cunhas, e quanto ao facto da autorização expresso deste medicamento no Infarmed, pois acredito que a Sra. Doutora não nos consiga responder em relação a isso, mas é por isso que também o Grupo Parlamentar dos Chegas já chamou, potestativamente a esta comissão, o Sr. Presidente do Infarmed, para nos poder vir explicar porque é que a autorizaram em dois dias e a um sábado este medicamento. Muito obrigado. Uma última palavra, Sra. Doutora, para lhe agradecer o esclarecimento quanto à sua não demissão, mas sim pedido de não recondução, mas de facto quero dizer-lhe que o Expresso noticiou, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria demitiu-se, a RTP fez exatamente o mesmo take, está por toda a comunicação social a sua demissão, e é por isso que publicamente ela é assim interpretada. Se é um preciosismo de que pediu para não ser reconduzida, porque se opõe a esta grande reforma das OLS, ou se de facto é uma demissão imediata, isso são alterações administrativas, digamos assim, de todo modo agradeço o seu esclarecimento, agradecendo-lhe também em última análise a coragem de vir perante esta comissão, trazer a auditoria em primeira mão, ter mandado proceder a essa auditoria e ser totalmente transparente contra este povo socialista, porque de facto o que nós vemos aqui é que isto de facto se tratou de apenas mais um caso de tráfico de influências do Partido Socialista a que temos já habituados neste Governo e nesta maioria absoluta. Presidente, peço a palavra também para uma interpelação à mesa. Muito obrigado. Para uma interpelação à mesa, por favor. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quero interpelar a mesa no decurso da intervenção do Sr. Deputado, o Coordenador da Saúde do Partido Socialista, dizendo-lhe que eu nunca abdicarei da minha liberdade de expressão, de utilizar os termos que me aproverem a utilizar, tanto nesta comissão como em plenário, e de facto, pelo que nos é apresentado, o que existe aqui é um tráfico de influências, sim, entre, a meu ver, a presença da República e o Governo, e o Governo, por sua vez, com o Departamento de Especialidade do Hospital de Santa Maria. Portanto, tenho toda a legitimidade para utilizar os termos que vêm me aprover e jamais aceitarei ser coartado no meu tipo de linguagem ou na minha liberdade de expressão. Quanto à defesa da honra dos colegas deputados e do Estatuto dos Deputados, eu convidava o Sr. Deputado Lacerda Salles a vir a esta comissão, defender a honra, se assim achar que está beliscada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.